Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso belo passeio Saindo de escada, Pernambuco e indo para Piranhas, Alagoas Estamos passando por Maraial, Pernambuco Terra do cantor e compositor Marquinhos Maraial Foi o que? Foi um Aripuá Ou foi para cerveja? Não, foi Aripuá Já tem que ir? Porque o Aripuá é um tipo de abelha meio carneceira Carneceira não Ela solta um líquido para tirar do cabelo Quando ela bate dá trabalho É o mel, né? É que nem uma cola É, mas é que ela pousa em dejetos Aí lá tem um cheirinho Atrapassagem, segura Ainda bem que os motoristas daqui São desenrolados Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É muito bonito o lugar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Esse é o Urubu né, pegando o salzinho, é a águia nordestina, tem o Urubu e tem o Carcará. Essa é da Capringa né? Oi? O Urubu é... É carneceiro. Carneceiro é da Capringa. É toda águia né, toda águia é ave de rapina. É... 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 Ou... É... É... É muito bicho morto na estrada As areias são aves, né? Pode ser urubu também Galinha Outro tipo de ave Essa aqui galinha é bem esperta, né? É, ela sai voando Olha que massa Ela vem de pneu É o caminhão, é o freio Aquecido do caminhão Até aqui a estrada tá boa O tempo também tá bom É, ainda bem Ainda bem Tá bem prestígio Olha que cerca a retada, né? O paredão verde Da outra vez aqui tem um desmoronamento aqui, lembra? Tava passando só numa faixa Acho que foi bem aqui nesse pedacinho Olha a altura Toda me chegando Ficar mais atenta na remenda da briga Infelizmente os remendos aqui são mal feitos Ah, foi aqui, ó Ainda tem umas placas aí avisando Só tem um zigue-zague ali Leva pros caminhões canaveeiros E aí Vamos lá Vamos lá Muito Trung Kanes E aí Acesso Igarapé Bar Aqui tem muita curva, tem que esperar uma reta para poder ultrapassar, com segurança É só curva, 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 uma de paz na outra Eu vi lá pelo outro lado que não vem a carro A praia aqui Apesar de não ser apropriado A moto de Jackson que me passa na areia joga as pedrinhas em mim O homem estava apreendendo chuva Não, isso foi pedra do chão, pode ver, de vez em quando sobram as pedras Não, isso foi pedra do pneu O pneu dele Não, isso foi pedra do pneu Não, isso foi pedra do pneu 11 minutinhos, vamos fechar o vídeo aqui, até o próximo vídeo Mais um vídeo passeio Não, isso foi pedra do pneu